Jovens do Coral da Casa de Música de Diadema se apresentaram no Sarau da Primavera Reflorescer Cultural evento organizado pelo Ponto de Cultura passo a passo com o objetivo de promover uma atividade integrada entre pontos de cultura da cidade de Diadema. Esses jovens encontraram na música uma forma de expressão e cada apresentação realizada é especial para eles. O Carlos Carlos acompanhou e traz para a gente os bastidores desta apresentação. Eu estou aqui direto da casa de música Localizado em Diadema e vamos acompanhar O Coral de Adolescentes vai se apresentar O Sarau da Primavera eu sei que você vai gostar E vamos iniciar Aquele jeito O pessoal aqui já está trocando uma ideia aqui Antes da apresentação eles vão para lá, agora a gente ainda está na casa de música. Como que vocês vão fazer lá? A gente vai seguir uma sequência, uma set list que a gente preparou exclusivamente para a apresentação. Espero que vocês gostem. Tem algum exercício para fazer de voz antes de começar? Vocalize Como é o vocalize? São os aquecimentos vocais que a gente faz, que prepara a garganta, que é o... Cara, eu devia ter feito isso antes de fazer a cabeça da matéria, velho, porque eu dei umas... Essa boininha aqui é de cara que vai ser músico famoso, tá ligado? O Michael do coro. Michael Jackson? Michael Jackson. Como é que é para um jovem que quer participar aqui dos cursos da Casa de Música de Diadema? Sempre no início do ano, geralmente em meados de fevereiro, a gente tem as inscrições. Precisa ser morador da cidade, faz a inscrição, passa por uma entrevista com o professor e por uma seleção. Como que você vê a evolução do pessoal que participa do coral? Isso é muito, muito nítido, né? Eu acho que assim, eu sou muito feliz em tê-los, assim, acho que são todos muito especiais, todos assim, com talentos individuais, mas que principalmente tem bastante disciplina, assim, para estar junto com o grupo. O coral, acho que leva uma impressão muito, aquela coisa muito energética. A proposta que a gente apresenta aqui é uma proposta, assim, muito variada, muito para a nossa cara, que é a cara jovem, assim, do nosso coral. É uma segunda família, eu acho que quando você conhece as pessoas, fica mais gostoso de fazer o trabalho. Chegamos, chegamos aqui no Sarau da Primavera, vamos aí, gente. Com vocês o Coral Juvenil da Casa da Música de Diadema, uma salva de palmas. Fala aí sobre a emoção, pediram até mais um. Ah, cara, toda a apresentação é, tipo, é uma situação muito boa. Parabéns, hein? Valeu, valeu. Muito bom. Próxima vez que a gente for cantar, você vai de novo. Demorou, só me chamar. A gente deu o nosso melhor e acredito que todo mundo sentiu isso. Foi bonito ver o rosto de cada um de vocês, por sentir que vocês fazem a parada com o coração mesmo, saca? Não é papinho de final de reportagem, não. Representaram muito. Parabéns. Concordo com o Carlos Carlos, mandaram muito bem. Mas para você, Carlos Carlos, meu amigão, continua sendo repórter, hein? Esquece o negócio de canto.